E sobre a eleição da OAB, nós conversamos agora com o professor e advogado Danilo de Freitas. Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Carlos Magno. Boa noite. Boa noite, telespectadores. Professor, eu quero começar perguntando aqui por que nós estamos aqui não advogados, o Magno ainda é bacharel em Direito, né? Mas tem muita gente em casa que não é advogado, discutindo as eleições na OAB e levantando essa pauta. Qual a relevância da OAB para a sociedade? Olha, ela é a única instituição representativa de classe que tem um, vamos dizer assim, um assento constitucional, né? Ela está prevista na Constituição que a Ordem dos Advogados do Brasil, o advogado brasileiro, ele é indispensável à administração da justiça. Então, ele se iguala à magistratura, ao ministério público, né? Não existe hierarquia nisso na administração da justiça. Então, a importância da OAB, constitucionalmente falando, ela pode, é uma instituição de classe que pode, inclusive, ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade. Então, você tem uma participação constitucional prevista e que engrandece a instituição que tem o dever de não só defender o advogado, mas também defender a própria sociedade. Mas por que ele tem essa prerrogativa, ela, a OAB, tem essa prerrogativa tão especial, diferente de outras profissões tão importantes, como de engenheiros, dentistas, médicos, por exemplo? Bem colocado. Não é demérito em algumas demais profissões. A OAB hoje, no próximo dia 19 de novembro, ela completará 91 anos de existência. Ela foi criada em 1930, a nacional em 31 foi em Goiás e 32 foi instalada em Goiás. Então, com essa diferença de um, um ano e pouco aí, mas nós temos 91 anos de existência e nessa longa estrada aí, você tem diversos momentos que a OAB se postou ao lado da sociedade. Na defesa dos interesses sociais, na defesa dos interesses culturais, na relevância da cultura, na relevância de vários aspectos que são inerentes à atuação do advogado e da advocacia. E por isso que a OAB, ela tem essa representatividade social. A OAB se posiciona até em momentos políticos, né? Se envolve nessas questões. A questão da direta, por exemplo, que é um evento importante e mais recente da nossa história, né? Tem um envolvimento muito grande da OAB. Agora, é possível se falar em independência política da entidade ou isso é uma utopia? Olha, a entidade, ela é independente, né? Haja vista que ela defende os direitos humanos, defende a justiça social. Então, ela tem essa postura independente. Pessoas têm as suas preferências, né? Enquanto dirigentes, têm suas preferências políticas. Mas, na história, tem demonstrado que, ao longo do tempo, esses dirigentes da OAB têm se colocado à margem da sua preferência pessoal para a defesa coletiva da advocacia e da sociedade como um todo. Mas, entre os advogados e, sobretudo, no corpo da OAB, entre os conselheiros, entre o corpo diretivo da instituição, existe essa polarização de direita e esquerda, como a gente vê na sociedade, e, sobretudo, agora, neste momento, que está polarizado demais alguém que é muito Bolsonaro, alguém que é muito Lula, é esquerda ou é direita, tem que ter essa posição muito definida. Não, não tem que ter e não deve ter. Esse posicionamento de esquerda e direita, centro, liberalismo, ou comunista, ou qualquer outro viés político, ideológico, eles devem ficar à margem da defesa, porque você defende a sociedade como um todo. Então, você não pode ter uma verticalização política, porque, senão, você estaria deixando à margem um extrato da sociedade. Mas, na prática, é assim? Sim, na prática, é. As pessoas, como eu disse, têm suas preferências, mas, enquanto instituição, enquanto voltados e a serviço da instituição, não tem colocado a instituição a serviço de, como braços políticos, ideológicos, dentro da ordem dos advogados, não. Tem um fato histórico nessa eleição, que é a presença de uma mulher, uma candidata, primeira em 80 anos, né? É uma entidade um tanto quanto conservadora, diria até machista, por não dar acesso a mulheres, já que tem tantas advogadas, né? Até nas escolas, nos bancos de universidade, talvez seja a maioria hoje. É um clube do Bolinha? Não, não, não é. Historicamente, Fernanda, você tem uma predominância, né? Nós estamos falando de uma instituição de 91 anos, volto a dizer. Então, historicamente, você tem, como no Brasil como um todo, você tem uma participação mais masculina, seja na política. Agora, mais recentemente, você tem uma disputa maior, uma abertura maior, né? Haja vista que na própria política em si, as leis que estabeleceram cotas de gênero para participação feminina, como imposição, como obrigatoriedade, elas são recentes, né? E tem vindo isso, conquistando mais esse espaço, né? A mulher tem participado e deve participar mais ainda de qualquer segmento, né? De qualquer eleição, seja ela classista ou seja ela política. Nessa eleição, particularmente, ela terá uma diferença. Não só o fato de ter uma candidata mulher, mas todas as chapas têm mulheres previsto como obrigatoriedade de registro em 50%. Ótimo. Então, você tem todos os cargos de diretoria com 50% de participação feminina, você tem todos os cargos de conselho federal e conselho estadual com 50% de participação feminina. Não era assim? Não era assim. Então, essa obrigatoriedade, ela abriu um leque maior, né? Para ter essa participação e, ao longo dos anos, sempre teve uma participação feminina, ainda que mais modesta, mas ela sempre houve, sempre houve essa participação. Agora, teve uma abertura maior. Agradece a participação do senhor aqui. Muito bem. Boa entrevista, um bom esclarecimento. Muito bom. Obrigada. Muito obrigado, senhor, pela participação. Eu que agradeço e me coloco à disposição para outras oportunidades. Obrigado. Obrigada.